Olá pessoal, sou Carlos Marinho, criador de aves exóticas da região do lago Rio de Janeiro, vocês me vêem fazendo de tudo um pouquinho aí, né? Haja tempo para tudo, né pessoal? E agora vocês vão estar me vendo aqui fazendo algo completamente diferente, mas como tudo compartilho com vocês aí, os amigos aí ficam cobrando a gente, né? Nosso dia a dia, nossos afazeres aí, nosso cuidado com nossas aves, nós estamos em um outro ambiente, mas vamos estar compartilhando com vocês aí, tá bom? Que solzão! Olha, olha, uma ave lá de asa aberta pegando solzinho ali ó, cima do tronco. Pessoal, aqui é a região dos lagos, agora sim, eu tô no meio dos lagos, né? Isso aqui é uma laguma ou lagoa, né? Tem gente que chama lagoa, né? Os biquinhos de lacres ali, que nós chamamos aqueles passarinhos de biquinho vermelhinho, tá aqui ó, quantidade! Ó! Onde nós estamos, eles estão, as aves estão por perto, né pessoal? Nós temos um barquinho, nós dois vamos cuidar do nosso barquinho. Acompanha aí com a gente aí, a gente tem que tirar um dia para a gente, né? Dar uma pescada, distrair um pouquinho, fazer algo diferente, é arrumar tempo para tudo, administrar o tempo, isso é muito importante. Acaba a gente fazendo um pouquinho de cada coisa, né pessoal? Acompanha com a gente aí que vai ser um dia diferente hoje. Pessoal, nosso trabalho de hoje ó, limpar nosso barquinho, um barquinho que a gente testa, olha como é que tem esse negócio. Há algum tempo que a gente não testa, olha essa vista aqui, pessoal, não sei se a câmera vai conseguir mostrar para vocês, coisa linda, olha a garça em cima do barco, olha aqui, parece até aquela garça que a gente tem no nosso quintal lá, olha. Vou tentar ir ali perto, pessoal, para vocês verem, hein? Olha. 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 Vamos deixar secado. Durante a semana a gente vai ter que dar um jeito de vir aqui para pintar ele. Olha como é que ficou, legal. Aquela sujeira toda, tá vendo? Saiu tudo, super limpinho, barquinho bom de tamanho para a gente brincar aqui. Olha que coisa linda, aqui em cima do deck. Parece até de brincadeira, pessoal. Olha como é que vem as gaivotas. Coisa linda, né? Olha, parece até uns patinhos, né? Pessoal, para finalizar essa parte aqui do vídeo, um vídeo iniciando de uma forma diferente, eu vou estar indo ali, perto daquelas gaivotas bacanas ali, e depois nós vamos voltar para casa, tomar aquele café, que está bem cedinho, e cuidar do nosso rigneck, das nossas aves lá. Tem muita coisa lá para fazer também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, olha a quantidade de barquinhos ali para pescar, agora de manhã. Eita, turma animada, hein? Bom, é isso aí, pessoal. Primeira etapa concluída aqui, limpeza do barquinho, agora vamos lá cuidar das nossas aves. Olá, pessoal. Começando o vídeo aí, vocês viram aí diferente, né? Nós fomos lá no barquinho dar uma limpeza, que já tinha um tempo que a gente não dava uma limpeza no nosso barquinho. Gostamos de pescar também, de vez em quando, então tem que aproveitar um tempinho aí, né? Cuidar do nosso barquinho. E mostrando para vocês algumas aves aqui da nossa região, né? Pegamos algumas aves no céu aí, bem bacana. O que você está fazendo aqui? E agora nós estamos aqui, pessoal, ó, dentro do recinto desse rapazinho aqui. E vou responder uma pergunta de um amigo aí. O que que foi? O que que foi? Um amigo está falando assim, o Nathanael, se eu não me engano o nome dele, ele perguntando se quando nasce o filhotinho, se a gente retira o filhotinho dos pais. Você pode fazer isso ou não. Se você deixar os filhotinhos, seja de ringneck, seja de rosela, seja de lorinha, pessoal, no fundo, tá a minha lorinha lá e o toy, final de tarde no malgazar, né? Ei, final de tarde, já sabe, já tá saindo aí, ah, 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 é a lorinha. Ô, lorinha, fala de grito aí. Então, quando a gente deixa a ave vizinha com os pais, pessoal, os pais cuidam tão bem das aves, normalmente, né? Normalmente, a maioria das vezes, dá super certo. Quando você deixa com os pais, olha, olha no fundo do pegueireiro, o casalzinho de papagai, essa hora, fica gritando um absurdo aqui. Isso aí nem se vai dar pra gente gravar, eu vou ter que fazer ela parar de gritar, mas vamos lá, vamos tentar, ver se dá certo. Quando você deixa o filhotinho com os pais, o filhotinho cresce muito bonito, deixa eu tirar esse rapazinho aqui. Cresce muito bonito, muito bonito, o que você tá fazendo em cima da câmera? Aí você atrapalha o som, você atrapalha o som. Os filhotes, quando são criados com os pais, eles ficam absurdamente lindos, tá? É, ficam gordinhos, ficam, adquirem mais resistência. É mais que a gente dê papinho de ótima qualidade, é diferente, né? Quando os pais cuidam, os filhotes ficam outra coisa. Agora, é necessário tirar os filhotinhos? A gente quer fazer isso aqui, ó, cuidar dessa fofurinha pra ficar teto, pra dar beijinho na gente, pra ficar liso, pra interagir com a gente. Se você não tirar ele filhotinho, ele não vai ficar afinalido. Então, seja lá na roselinha, eu falo com vocês, a roselinha tá aqui do meu lado, ó. Deixa eu dar uma cintinha pra ela, deixa ela perto. Seja uma roselinha, seja um rignet, seja um lorizinho, pessoal, eles pra ficarem assim, ó, super dóceis, aí no boné, no cinegrafista, pra ficar super dóceis assim, tem que ser retirado o filhotinho, né? Agora, normalmente, tem aves, como por exemplo, parecido com o agaforne, um pequenininho, esqueci o nome, ó, meu Deus, depois eu lembro. É um mini agafornezinho que se fala, não é o clínio também, esqueci o nome, o fofus, tá? Lembrei, fofus. O fofus é uma avezinha que nasceu filhotinho, você tem que separar. Então, quer dizer, algumas aves você pode deixar com os pais ou não, outras aves você vai ser obrigada a separar, como o fofus. Porque eles ficam tão agressivos que se, normalmente, o fofus, quando os filhotinhos vão pegando as cores, vão formando as corizinhas, eles querem expulsar o filhotinho. Porque eles acham ali que o filhotinho vai ser o rival dele, né? Vai tomar conta do ninho dele, vai tomar conta da esposa dele, eles botam o filhotinho pra pegar de praga. Então, lores, por exemplo, eu nunca tive problema, tem lores lá com filhotinho, com os pais até hoje, criou muito bem. Rigneck, mesma coisa, só fica espantado, né? Você deixa um rigneck com os pais, ele cresce saudável, cresce, mas muito espantado. Viemos aqui pra fora pra poder pedir a lorinha pra se acalmar, que se não, eu não consigo gravar. Aproveitando e mostrando pra vocês, olha, vocês já viram a época de seriguela, de carambola, que deu muita carambola, muita goiaba. Carambola ainda tem, olha, né? Acerola, deu muita acerola, mas demais da conta. E agora chegou a época da seriguela, não sei se na região de vocês aí, que nome tem, né? Essa frutinha, olha como é que tá as árvores, olha, olha só. Gente, isso é uma maravilha, olha. Olha os cachos de seriguela, verde lá em cima, mas já tem muitas, muitas delas madurando, né? Aí cai, ó. Opa, acabei quebrando um galinho, puxa vida, ó. O seriguela quebratou, o galinho quebratou. Eu não gosto disso, mas acabou quebrando. Mas olha, como é que tá, ó. Tá vendo? Lá em cima tá cheio todos os dias, o chão aqui de casa fica cheio. E aí a gente cata pra nossas árvores, a gente aproveita tudo, né? Mamão, vocês viram, tirando mamão bonito ali. E agora vamos ali fazer a lorinha acalmar. Aliás, ela já até acalmou com a nossa presença. Vou botar na seriguelazinha pra ela e encerrar o vídeo aí com vocês. Vamos lá? Umas fofurinhas aqui no caminho que solta. Bíbrutão ali, olhando ali. Deixa eu dar uma... Vocês tão olhando, né? Vocês já comeram muita coisa hoje, né? Vai querer a frutinha? Vai jogar fora não, né? Ah, jogou fora. Nem quer. Bíbruta é de barriga cheia. Aqui, ó. Tô falando, olha. Como é que tá aquilo ali, bonito, olha. Os cachinhos de seriguelaz. Demais, né? Isso aqui tá lotado. Olha como é que tá isso, ó. Olha aqui por baixo. Gente, isso aqui é uma maravilha, né? Muito bom o suco de seriguelaz. Pessoal, aqui em casa, um pouquinho de espaço. Nós temos laranja, né? Nós temos um pouquinho de cada coisa. Temos uma coisa aqui que pouca gente tem. Isso aqui, pessoal. Essa árvore toda aqui. Se você souber, comente aí. Olha de pertinho que folha é essa. Eu vou dar uma dica. No mercado vende em pacotinho aí pra vocês, ó. Eu tenho uma árvore aqui em casa disso aqui. Comente aí. O que vocês acham? Que árvore é essa aqui, pessoal? Não tem fruto. Já tô dando uma dica, um spoiler aí. É da folhinha que nós aproveitamos, né? Coisa linda isso aqui. Ah, vocês já acalmaram agora, né? Vocês já acalmaram. Gente, eu boto fruta todo dia pra essa galerinha. Tem uma amiga aí do canal que ela falou assim, Ah, Carlos, arruma um recinto grande pra esse papagaio. Gente, esse recinto já tá bem grande, mas nunca é o suficiente, podemos dizer assim, né? Tem dois metros e meio, por um de largura e um de altura. Mas o papagaio não vai ficar aqui. Assim que o viveirão lá ficar pronto, ele vai ser solto lá. Vamos ver se ele vai se dar bem com as aves. Se ele não se der bem com as aves lá, nós vamos fazer um recinto bacana pra ele. Uma bacana. Um recinto espaçoso pra ele. Então, minha amiga, você que tá me ouvindo, se você estiver assistindo aí no canal, logo, logo, né? Assim que o nosso viveirão estiver completo, nós vamos estar soltando o toy e a lourinha lá. O que foi, lourinha? Chama toy. Tá, todo mundo de barriga cheia essa hora. Mas eles adoram seriguela, adoram mamão. Falei mamão, eu tirei o mamão madurinho lá no pé. E tem outro pessoal lá, agora vamos mostrar pra você rapidinho. Pessoal, vou retirar o mamão bacana que tem lá, ó. Esse pedinho de mamão já deu o mamão umas duas vezes. Geralmente o pé de mamão morre depois que dá a primeira remessa de mamão, mas esse aí tá dando uma outra remessa. Eu vou tirar antes que caia o mamãozinho que estoura, né? Vamos lá. Pessoal, vou tirar aqui o mamãozinho, ó. Coisa boa pras nossas aves, tá vendo? Seriguela, mamão. Esse aqui já tá ficando madurinho, ó. Logo, logo, amanhã ou depois já dá pra tirar. Pé de mamão já deu o mamão duas ou três vezes, pessoal. Ó, que coisa linda. Dentro do nosso viveirão aqui, vamos ver se tem um lugar mais baixo aqui, se eu planto mais mamão, porque deu super certo. Esse mamãozinho nasceu aqui do nada, olhando mamão pra nossas aves. Agora preparar aqui lá para os nossos rignecks. Vai ser assunto do próximo vídeo, mostrar como é que tá aí a evolução do nosso rignecks aí pra vocês acompanhar. Aqueles filhotes, nossa, bacana. Tem cada um mais lindo que o outro. Alguns estão na muda e outros estão enxugando muda. Então nós vamos estar mostrando pra vocês no próximo vídeo aí a evolução do rigneck. E já começamos aqui a planejar. Vamos ter que fazer muitos ninhos, muitos ninhos ainda. Aumentamos o nosso plantel de rigneck. Nós vamos ter que comprar madeira. Aí eu vou estar ensinando vocês mais uma vez aí o passo a passo pra fazer os ninhos do seu rigneck. Fica muito mais barato do que você comprar, né? Você que tem um tempinho aí, puder fazer, né? Eu faço aqui à noite, vocês já viram. Fim de semana. E aí a gente economiza um dinheirinho, né? Finalizando aqui, não sei como é que o áudio ficou aí. Nós estamos aguardando um novo equipamento chegar, né? Mas já está um tempo aí sem ter vídeo aí pra vocês. Então depois diz aí como é que ficou o áudio dessa vez. Ver se ficou legal ou não. Porque nós estamos adquirindo equipamentos novos, tá bom? Pra ter imagem bacana aqui pra vocês. Tem muita coisa bacana chegando por aí. Estamos pensando em adquirir uns equipamentos aí que vai dar um 10. Um que vai deixar top nossos vídeos aí, tá? Tem muita coisa bacana que a gente está mostrando pra vocês ao longo desses anos aí. Daqui a pouco, olha, já está batendo as portas aí. Temporada de novos filhotes, né? Os lores nós vamos estar colocando as casinhas novamente. Já foram higienizadas. É isso aí. Muita coisa pra gente falar nos próximos vídeos aí. Bom, se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo aí com seus amigos. Não deixa de se inscrever. Porque nós vamos inaugurar esse viveiro aqui. Já estamos planejando aqui. Logo, logo vocês vão estar participando dessa inauguração. Pra você não ficar de fora, você tem que se inscrever. Porque quem não sabe, quem caiu de paraquedas agora, isso aqui é um viveiro. Tudo isso aqui é um viveiro. Praticamente 30 metros de comprimento. Uma altura absurda. Largura de 10 metros. Não vejo a hora de estar sentado aqui com aqueles lores, com as rozelas, com tudo solto aqui. Vocês vão estar acompanhando isso aí. Então, não perca. Às vezes a gente assiste o vídeo, mas esquece de se inscrever. Aí você vai perder o conteúdo, tá bom? Um abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus.